Tempo tá na vinha, descendo no chão me bolando a escurrava Vai rolar uma fujiquinha, escolhe se tu tento dentro de uma rapazinha Que a tropa do ladinho é como coisas amiguinhas Toma maravinha, toma maravinha, tu aqui com a sétima é a tua concepção Mas de futebol, desculpa, 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 desculpa Desculpa, 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 desculpa E faz a futebol, desculpa, 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 desculpa Desculpa, 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 desculpa Desculpa, 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 desculpa 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 Obrigado.